Mano, sei que problemas você tem demais E nem na rua não te deixam na sua Entre madrames fodidas E os artistas fardazes do cérebro atrofiado Não te deixam em paz Todos eles com medo generalizam demais Dizem que os negros são todos iguais Você concorda? Se acomoda então, não se incomoda em ver Mesmo sabendo que é foda Prefere não se envolver Que de não ser você E eu pergunto por que Você prefere que o outro vá se foder Não quero ser uma dela Apenas dar um exemplo Não sei se você me entende Mas eu lamento que Eu não convivo com isso naturalmente Não proponho ódio, porém Acho incrível Que o nosso conformido já Esteja nesse nível mais Racionais Existente no que guarda Foi dinamicamente Mantendo a sua honra Viva a sabedoria de rua O rap mais espert Juventude Leve agora Tem a bota Nós precisamos de um líder de crédito popular Como o Malcom X Em outros tempos foi na América Que seja negra até os ossos Um dos nossos E reconstrua nosso orgulho O que foi feito em destroço Nossos irmãos estão desnoteados Entre o prazer e o dinheiro desorientado Brigando por quase nada Migalhas, coisas banais Precidiano, mentira As faras, desinformado demais Chega de festejar a desvantagem Permitir que desgatem nossa imagem Descendente negro atual No nome hebral Não sou complexo e sagital Apenas racional É a verdade, mas pura Postura definitiva A juventude negra Agora tem voz assim Mas a metade do país é negra E se esquece que tem acesso Apenas ao resto que ele oferece Tão pouco para tanta gente Tanta gente Tanta gente na mão de tão pouco Só pode crer Geração iludida Uma massa falida De informações extorcidas E distraídas na televisão Fugidos estão Sem nenhum propósito Diariamente assinando Seu atestado de óbito Pô, tô com a sala de toda essa merda Que eles mostram na televisão Todo dia, mano Não aguento mais a foda, mano Mas onde estão Semelhantes na TV Nossos irmãos Artistas negros De atitude e expressão Você se põe a perguntar por quê Eu não sou racista Mas meu ponto de vista aqui Esse é o Brasil que eles querem Que exista Evoluído e bonito Mas tem negros no destaque Eles demonstram Um país que não existe Esconde nossa raiz Milhões de negros assistem Engraçado que de nós eles precisam Nosso dinheiro eles nunca discriminam Minha pergunta aqui fica Nesses artistas tão famosos Então você se identifica Então Desse brandrão Moisés da Rocha Saídio DJ 1 Ivo Meirelles Molecos de rua e tal Da Zona Leste de São Paulo Grupo DMN Pode ver É isso aí Nossos irmãos estão desnorteados Entre o prazer e o dinheiro Desorientado Mulheres assumem a sua exploração Usando o termo mulata Como profissão É mal Modelos brancos no destaque As negras onde estão? Descendo no chão Em segundo plano Banco original Mas comercial a cada ano O carnaval era festa do povo Era Mas alguns negros se venderam de novo Rancos em cima Negros em baixo Ainda é normal Natural Quatrocentos anos depois Do novecentos e noventa e dois Tudo igual Bem-vindos ao Brasil colonial e tal Precisamos de nós reduz a ser a questão DMN Meus irmãos escrevem com perfeição Então Gostamos de nós Vigamos por nós Acreditamos mais em nós Independente do que os outros façam Tenho orgulho de mim Um rapper em ação Nós somos negros sim De sonho em coração Com nós de Blume D Justiça que nos motiva A minha é a sua A nossa voz ativa 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 Obrigado.